Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, espero que todos estejam bem e com saúde. O vídeo de hoje é para mostrar as flores de fevereiro e quem lançou esse projeto maravilhoso foi a minha amiga Vilma do canal Vilma Galvão Amor às Plantas. Ela lançou esse projeto de nós mostrarmos as flores do nosso jardim todos os meses. É um projeto maravilhoso e eu amo fazer todos os meses mostrar aqui as minhas florações. Pessoal, quem quiser mostrar as florações do seu jardim é só falar que foi a Vilma que lançou, que criou esse projeto. E visitem o canal da Vilma que ela tem plantas maravilhosas, suculentas, cactos, folhagens lindíssimas. Espero que vocês gostem das florações, fiquem todos com Deus, deixem o like que é muito importante para o desenvolvimento do canal, se inscrevam para receberem a notificação de todos os vídeos que eu postar. Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Amém. 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 Amém.